A gente acorda com você e te acompanha a toda hora, não importa o tempo e nem o lugar. A gente torce para o seu sucesso, porque nós somos amigos, companheiros de mesa, de segunda, terça, quarta e de todas as feiras. A gente sua a camisa e analisa todos os detalhes, para levar sempre o melhor para você. A gente tem muito orgulho de fazer parte da sua história. Porque o bom da vida é estar ao seu lado. O bom da vida é te ver.